Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95, ouvintes da FM 95. É, meu senhor. Só para explicar, padre, que esse barulhinho aqui são as obras da Rádio Rural. Da Rádio Rural. Ok, que bom que a Rádio Rural está em obras, melhorando como a gente percebe. Então, faz parte da nossa rotina, ok. E, de fato, Marcos, nós tivemos no dia 18 de março a suspensão das atividades presenciais. E, então, a partir dali, nós, em 15 dias, pensamos um projeto enquanto colégio diocesano e o colocamos em prática nesse ensino não presencial. Depois, nós tivemos, então, uma normativa do Conselho Estadual de Educação, que nos dava os primeiros encaminhamentos e a gente seguiu todas as normas. E, hoje, eu diria que o nosso processo tem se aperfeiçoado, tem se ganhado força, os pais estão compreendendo, graças a Deus, estão imbuídos nesse acompanhamento dos filhos em casa. Isso é uma coisa muito boa. Nós não tínhamos, até então, feito avaliações, nós estávamos, assim, acumulando conteúdos, porque nós não tínhamos autorização do Conselho Estadual para fazermos a avaliação. Tanto nós tínhamos preparado a nossa plataforma com essa possibilidade, mas, como o Conselho, naquele momento, em abril, quando nos deu, regulamentou o ensino remoto, não nos deu essa permissão, nós suspendemos num primeiro momento. E, agora, estamos tendo essa novidade que vamos falar ao longo desta entrevista. O senhor acha que a forma como o colégio, por exemplo, se comportou nessa pandemia atendeu as expectativas dos pais, também dos alunos? Foi o que o colégio pôde fazer, por exemplo? Olha, Marcos, eu diria que ninguém estava preparado. Os pais não estavam preparados para isso. As crianças não estavam preparadas. E as escolas, e aqui eu falo do colégio de Ossesano, em hipótese alguma, naquele momento, pensavam nesta possibilidade. Todavia, nos deparando com essa realidade, nós trabalhamos intensamente para que a escola chegasse até a casa das nossas crianças. Fizemos tudo aquilo, fizemos o que era possível, fizemos o melhor para que os nossos alunos não ficassem sem a aula. Criamos uma plataforma própria para isso. E eu diria que nós fomos aperfeiçoando, né? No decorrer do tempo, nós fomos aperfeiçoando. E hoje, é claro, nós não somos uma instituição de ensino à distância, credenciada para isso, especializada nisso. Mas naquilo que foi possível fazer, então, como chegada na casa dos nossos alunos, eu acho que nós suprimos essa lacuna presencial. E da semana passada para cá, no caso, passou a ser remoto? Há uma diferença, por exemplo? Não, porque na verdade, a gente chama o ensino não presencial, o ensino à distância, ou o ensino remoto, né? Só que nós não, pelo menos o conselho nos orientou a não dizer o ensino à distância, porque ele diz, nós não somos uma... Os colégios, as universidades, não são credenciadas para dar ensino à distância. Eles são credenciados para dar ensino presencial. Mas, como não pode dar esse ensino presencial, esse ensino presencial deve ser chamado ensino remoto, ou esse ensino que é dado pela internet, online, né? Ou deve ser chamado ensino remoto, ou deve ser chamado ensino não presencial, né? E como o senhor deixou bem claro, até agora foi dado o conteúdo. E agora, no caso, nós deixamos, desde a semana passada, na parte de revisão para as avaliações? Exatamente. Pronto. Aí chegamos ao ponto, né? Até então, nós vínhamos dando conteúdos, porque não tínhamos a permissão do Conselho Estadual de Educação para fazermos avaliação. E alguém perguntava, mas por que não faz... Claro que nós estávamos fazendo uma avaliação qualitativa, né? A participação dos alunos, nós temos na nossa plataforma como acompanhar aquele aluno que faz todas as atividades. Então, essa avaliação qualitativa, ela vinha sendo feita. Mas a avaliação propriamente dita, a prova, vamos dizer assim, que é bem prático para a gente conhecer, ela não estava sendo feita porque a primeira normativa do Conselho Estadual não nos permitia. Agora não. Saiu uma normativa, no dia 1º de julho, que permite às escolas fazerem a avaliação, agora de forma remota, né? À distância ou de forma não presencial. Então, nós temos trabalhado nisso. Como nós temos dado muito conteúdo, tem sido acumulado, então a gente, enquanto equipe do Colégio de Alcesano, resolveu que o melhor seria darmos 15 dias de revisão para que os alunos, os professores, escolhessem aqueles temas mais importantes, com maior repercussão e, assim, pudéssemos fazer uma avaliação, uma revisão, né? Estamos nesse período de revisão e, aí, terminado esse período de revisão, nós vamos fazer as avaliações à distância. Então, isso significa que esse primeiro semestre, ele vai, por exemplo, valer para a questão de notas? Marcos, muitas vezes alguém tem nos perguntado e eu tenho procurado e, agora, dizer com toda clareza, vou fazer até, padre, esse ano está perdido? São as perguntas que os pais fazem, né? Ou, então, diz, será que, em um determinado momento, não vai chegar um decreto do governo federal, do governo estadual, dizer, não, esse ano não valeu? Não, meus caríssimos, o ano não está perdido. O ano está em plena validade como ensino remoto e, assim, terá plena validade. Nós já temos documentos do conselho, instruções, que tudo isso para que o ano vá a bom termo, mesmo da forma não presencial. Isso para todas as escolas? Para todas as escolas, sim. Essa decisão do conselho, estabelecer a avaliação não presencial, ou seja, avaliação à distância ou remota, como quer que a chamemos, significa que o próprio conselho está percebendo que não é tão certo que nós vamos voltar no dia 17 de agosto. Quando uma instituição importante, como é o Conselho Estadual da Educação, que gerencia todo o ensino do Rio Grande do Norte, ele decide que as avaliações podem ser feitas de forma remota, ou seja, através da internet, como os alunos estão tendo a aula, isso significa que o conselho está vislumbrando que essas aulas não vão voltar tão precocemente. E aí, meus caríssimos ouvintes, caríssimos pais que podem estar nos ouvindo, ou parentes, ou a comunidade em geral, isso é mais uma prova de que o ano não está perdido, ele vai ter a plena validade dentro das condições de ensino remoto. O governo trabalha na possibilidade de retomar, por exemplo, se bem que eu já ouvi a própria governadora falar de que só vai retomar realmente quando tiver segurança total dos alunos, mas há uma previsão de votar 18, 19 de agosto. Caso o governo realmente edite esse decreto, o CDS irá cumprir? Olha, na verdade, se de fato a previsão é para o retorno no dia 17 de agosto, e então o governo certamente possibilitará o retorno, ele não obrigará. Ainda que já ouvimos declarações da governadora, pode ser que não seja, né? Porque as coisas não estão tão satisfatórias como desejávamos que estivesse. Então, digamos assim, numa hipótese do governo não decretar, não fazer um outro decreto, dizendo que pode retornar, que não pode retornar, digamos que possibilidade, vai voltar no dia 17. Ele possibilita, ele não obriga a escola a retornar. Então, a escola pode, juntamente, pensar com a sua equipe, com a sua comunidade escolar, se convém ou não convém. Já tem essa definição no CDS? No CDS, nós estamos em constante avaliação, em constante acompanhamento das decisões de todo o processo, né? Então, a gente, nós não podemos nos pronunciar enquanto instituição, porque isso causa, digamos assim, dá um aspecto de decisão, né? As pessoas, às vezes, não... De coisa oficial, né? De coisa oficial, né? Mas o que a gente vê, pelo andar da carruagem, utilizando o termo bem próprio, a gente vê que não temos as devidas condições. A nossa cidade ainda está muito marcada, a nossa região do Ceridó, ainda está muito marcada por casos de Covid. E isso assusta, né? Porque o bem mais precioso que temos é a vida, a vida das nossas crianças, dos nossos professores. E mais, se o ensino está funcionando bem, de forma remota, de forma não presencial, ou seja, isso significa que nós devemos cada vez mais aperfeiçoá-lo para essa possibilidade de não retornarmos agora. Padre, e como é que deve ser esse retorno, por exemplo? A gente não consegue imaginar, a gente sabe que só com a vacina vai realmente, digamos assim, resolver essa questão da pandemia, mas a gente não consegue imaginar, por exemplo, uma sala com 40, com 30 alunos, até que isso se resolva. Como é que vocês imaginam que vai ser esse retorno? Olha, Marcos, talvez é a pergunta, digamos assim, capital, né? Né, Geraldinho? Então, nessa situação atual, parar foi fácil. Voltei mais difícil. Um decreto do governo do Estado, né, suspendendo todas as atividades. Voltar não será fácil. Apesar de nós estarmos tomando todas as providências, preparando o colégio para isso, inclusive estamos em contato com a empresa de que está também especializando-se na área de detentização, de todas as normas de segurança. Nós estamos tendo todos esses cuidados, mas a gente não sabe ainda como seria esse retorno. Voltar com uma quantidade de alunos, não tem como você voltar com uma parte e não voltar. Voltar por níveis de ensino, vamos dizer, primeiro volta o ensino médio, numa possibilidade, não estamos falando de nenhuma situação real. Seria uma outra possibilidade. Mas é muito difícil nós trabalharmos com esta situação. Por isso que vamos ter muita cautela. Eu acho que o governo está tendo esse cuidado, né, com esses decretos de postergação das aulas, ou seja, que não devemos voltar agora. Acho que tudo isso é precaução, é cuidado, porque nós sabemos que aglomeração, e aí criança é muito complexo, né, você vai ter todo o cuidado com uma criança. Na hora do intervalo, ela vai se abraçar com um amiguinho, com um coleguinha. Ou com um soldado dos coleguinhas. Ela vai trocar até a máscara, se for criança, é assim, né. Então a gente sabe que criança é, digamos assim, tem o seu modo próprio. Então é complicado. Nós não sabemos ainda, digamos assim, como agir nesse sentido. Estamos agora, e por isso que a melhor forma que a gente está vendo agora, na verdade, é manter o distanciamento. Padre, eu imagino que o que tem de alunos agora é acomodados, né, entre aspas, com essa rotina, essa nova rotina em casa, acordando tarde, dormindo tarde, ou seja, quebrou essa rotina que ele estava acostumado realmente a cumprir no colégio. Isso preocupa o CDS? Olha, num determinado momento, primeiro momento, houve esta acomodação, mas depois nós temos acompanhado com as coordenadoras pedagógicas, os coordenadores pedagógicos, a nossa vice-diretora Maria Tereza, que essa parte pedagógica estão mais por dentro. Na verdade, tem havido uma movimentação, né, quando eles perceberam que o ensino, que o ano, terá normalidade e validade de forma remota, não presencial, eles, digamos assim, tiveram uma, um movimento maior com relação à importância. Nós estamos tendo processo de revisão e há horários regulares, aulas ao vivo nesse período, então, eles estão ainda mais, que talvez essa seja a tendência após a avaliação, continuar com essas aulas ao vivo, e essa tem sido um movimento muito satisfatório, né, nós temos acompanhado a repercussão dos pais, eles estão, digamos assim, as próprias crianças, os próprios alunos, estão se movimentando para este ar de seriedade. Eu acho que o fato de podermos fazer a avaliação dá uma dimensão muito maior de mais importância ao ensino remoto. E esse acompanhamento o colégio não pode fazer, o que elas têm que fazer são os pais, né? Os pais... Por exemplo, exigir que os filhos assistam a aula de farda, possam acordar cedo na hora da aula. É, isso aí são os pais que têm que fazer. Nós acompanhamos no colégio porque nós sabemos quando o aluno entrou, quanto tempo ele passou vendo as aulas, se ele respondeu às atividades, nós temos uma plataforma que diz tudo, né? Está boa a participação? Está ótima, excelente. Nós fizemos uma pesquisa também, fizemos uma coisa, está muito boa. Então, se algum aluno, porventura, a gente percebe que a participação dele não funciona a contento, a gente liga para o pai, chama para ele e manda o, poderíamos dizer assim, todo o histórico daquele aluno e aí o pai percebe e aquilo volta à normalidade, né? Porque, na verdade, o bom é que a nossa plataforma, ela acompanha tudo. Se o aluno entrou, que hora entrou, que hora saiu, que atividades fez e assim sucessivamente. Eu sei que é prematuro falar sobre isso, mas na sua opinião, Padro, o que é que veio nessa pandemia para ficar no colégio pós-pandemia? Olha, eu acho que a partir de agora, nós, do Antônio falava outro dia sobre a questão das missas, que após a pandemia, as missas vão ter que continuar online, porque muita gente... Além da presencial. Além da presencial, exatamente, sim. Eu acho que numa instituição de ensino que se coloca nesse movimento, ela não vai poder fazer pouco caso desta nova dinâmica. Então, eu acredito que nós vamos ter que nos movimentar nessa área do ensino não presencial, através online, continuar com atividades, inclusive com algumas disciplinas, porque o nosso alunado agora é o aluno do meio... É o aluno digital, exatamente. É o aluno digital, então, as escolas, isso é uma aprendizagem para a gente. Vamos voltar, porque a presencial não tem igual, é verdade, mas algumas coisas nós vamos continuar oferecendo digitalmente para que, digamos assim, já que o nosso aluno está dentro deste universo. Ok, Padre. Obrigado pela sua participação. Há algo mais que eu quero sentar, pode ficar à vontade. Pois bem, caríssimos ouvintes, estamos fazendo o possível para que possamos levar a... funcionarmos a contento nesse processo de ensino não presencial. Gostaríamos de chamar a atenção da comunidade e do Colégio de Orcesano como um todo para não se preocuparem num primeiro momento, porque, às vezes, quando houve o decreto do governo do Estado dizendo que as aulas voltariam no dia 17, houve muita preocupação, pais muito conturbados, mas isso não pode acontecer, ainda estamos nessa situação. É uma previsão, até porque o governo não pode dar três meses, dois meses, de uma forma. Vai dando de mês em mês como tem feito. Então, cada mês nós vamos avaliando a situação e a escola também tem uma responsabilidade imensa juntamente com os pais em todo esse processo de retorno. Uma coisa que eu ia esquecendo é que a gente sabe que o CDS é uma escola particular e qualquer escola particular tem que se manter financeiramente, mas nessa pandemia vocês também se preocuparam com essa questão de dar alguns descontos, não é isso? É, sim. Nós tivemos, como o Conselho não regulamentou a educação infantil, então, são muitas situações, às vezes, pais que têm, novamente, quem tem um filho na educação infantil tem outro no outro nível de ensino, é muito comum. Então, isso acontece, e não iríamos criar indisposição com os nossos pais que eu acho que o melhor do Colégio de Alcesano é essa colaboração, esse espírito de colaboração, de atenção, de sensibilidade para com as famílias, né? Então, a gente resolveu suspender as mensalidades da educação infantil. Isso pesa para o colégio? Claro que pesa porque nós temos muitos alunos da educação infantil, mas, é melhor a gente manter o aluno dentro do nosso colégio do que nós termos situações em várias escolas como os pais não tiveram esse desconto e acabaram tirando as crianças, né? Então, nós mantivemos a criança pertence ao... E continuamos a mandar atividades para as crianças da educação infantil, apesar de eles não estarem pagando nesse período, né? E aí, demos também um desconto para o ensino médio e fundamental e fundamental também para ajudar, né? Porque o colégio de Ocesano, ele não tem fins lucrativos, ele quer oferecer um bom serviço e ele quer que a sua comunidade, os seus alunos, os seus pais estejam bem, estejam satisfeitos, estejam sabendo também que o colégio está fazendo de tudo para o bem de todos. Obrigado, padre Cocha. Obrigado, um bom dia a todos. Então,